Morreu em Portugal a escritora Nélida Pinhon. Ela foi a primeira mulher a presidir a Academia Brasileira de Letras. Nélida Pinhon tinha 85 anos e morreu em um hospital de Lisboa. A causa da morte não foi divulgada. O velório será na sede da Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro, e o enterro no mausoléu da ABL, no cemitério São João Batista, também na capital fluminense. A escritora, formada em jornalismo, é uma das mais importantes representantes da literatura brasileira. Teve mais de 20 livros publicados e obras traduzidas para vários idiomas. Ganhou prêmios nacionais e internacionais, um deles, o Príncipe de Astúrias, o mais importante da literatura espanhola. Na década de 1990, foi eleita a primeira mulher presidente da Academia Brasileira de Letras.